A problemática dos casamentos prematuros ainda continua preocupante em Moçambique. O país encontra-se entre os que apresentam maior prevalência de uniões prematuras no mundo. O povoado de Corumana, no posto administrativo de Sábia, distrito da Moamba, província de Maputo, constitui para esta estatística. Aqui encontramos duas adolescentes que abandonaram a escola para viver mortalmente. Estudos Não estudo. Deixei de estudar. Por que abandonaste a escola? Casei e fui ao lar. Há quanto tempo estás no lar? Dois anos. Tens filhos? Sim, tenho um. Quantos anos tens? Tenho 19 anos. Quantos anos tem o teu filho? Tenho 4 anos. Forçaram-te a ir ao lar? Não me forçaram. Foi por vontade de mim. Tifa abandonou a escola quando frequentava a nona classe. Ela arrepende-se e manifesta a vontade de voltar à carteira, mas o seu marido não aceita. Há quantos anos deixaste de estudar? Há 3 anos. Em que classe paraste de estudar? Nona classe. Gostaria de voltar à escola? Gostaria de voltar à escola? Sim. Lá depois vai até as comunidades. Está sendo feito. Este ano, infelizmente, não tivemos. Tivemos nos anos anteriores. Porque durante muito tempo era visto como sendo normal e nós trabalhamos com as lideranças comunitárias, os pais encarregados de educação. Para que olhem para nós como escola, como um exemplo. Nós aqui trabalhamos lado a lado, professores e professoras, para dizer que ambos os sexos têm as mesmas oportunidades, devem ter as mesmas oportunidades, se formar, porque acreditamos e cultimos na nossa comunidade que a escola de educação é a chave para o sucesso. Embora não muito recentes dados da Unicef revelam que a proporção de mulheres que casaram ainda crianças diminuiu 5% na última década, de 1 em cada 4, aproximadamente 1 em cada 5. Porém, a situação em Moçambique é tida como preocupante, uma vez que em cada 2 raparigas casou antes dos 18 anos. A pobreza e a falta de escola do ensino secundário são apontadas como as principais causas dos casamentos prematuros no povoado de Corromana. O que te levou a abandonar a escola na 4ª classe? Foi a pobreza. Eu sou a... Mas se tivermos uma escola secundária, as raparigas vão continuar a estudar e definir o futuro delas. Mas há quem aponte para o comportamento dos adolescentes como estado por detrás dos casamentos prematuros. Nós tentamos educá-las, mas não seguem os nossos conselhos. Os adolescentes atualmente não ouvem conselho de ninguém. Queremos que nossos filhos sejam bem educados, tal como nós fomos educados pelos nossos pais.